Entre alemão e italiano, essa questão de dupla nacionalidade tem de virar em nada. O sentimento de patriotismo é com uma confiança, ninguém pode impor. O senhor tem tudo a razão. Eu tenho dez filhos brasileiros. Um é mais brasileiro dos outros, que nasceu no Braille. Os outros nasceram no Boreteiro, no Bexiga. E se eu digo, per brincadeira, que eu sou italiano, diz que não, que quer não ver a Itália, mas que se aproxima de tudo só no Brasileiro. É muito justo nascer aqui no Brasil. Vocês brasileiros estão absolutamente errados. Eu, por exemplo, tenho quatro filhas, nascidas em Campinas, e verdadeiramente minhas filhas são alemãs. Não, senhor. Mas deixa eu te dizer isso. Sim, senhor. Vocês confiam que eu tenho razão. Eu sou alemão. Minha mulher é alemão. Minhas filhas, naturalmente, também são alemãs. Não, senhor. Nasceram em Campinas. Campinas está em São Paulo, São Paulo está no Brasil. Oh, então por essa teoria, uma gata dá cria dentro de um fono, os gatinhos são biscoitos. Mas que... Com este país... Com o guarda, com este país... Com este país tem de tudo. Tem tudo de água e minerada. Todas as frutas mais são melhores. Tem as bananas especializadas, como a anônica. A pintadim, a banana marçá, a banana daliá, o abacati do Espernambuco, a ranja-feir, a ranja da Baía de Limeiro, a mexeriqueira do rio, a manga de beirá, a merda. Oh, eu tenho dois filhos que são desesperados para comer, amigas. É, Chacuzinha e Fernandinho. É um dia desses, ele sobeu na árvore, mas não comeu, amigas. Mas per quê? Porque sobeu no eucalipto. Mas não brinca, tese. Estou falando da fé. Deixando com o Brasile de um bruto hospital. Mas aqui, as doenças que tem aqui, tem em todos os mundos. Às vezes, tem na epidemia. Mas se passa logo. Agora, por exemplo, estão namorando muitas crianzadas. Oh, uma coisa extraordinária. Gente que nunca morreu, está morrendo agora. Estas são as coisas que acontecem. Depois, chegou para o Brasil. Ninguém não morre, nem de frio, nem de calor, nem de picrícia, nem de fome. Tanto vive um vagabundo, como vive um trabalhador. E eu não vou mais daqui, nem que acaba o mundo. Oh, essa é a mentira de acabar o mundo. Mundo, não vai acabar. Um dia desses, ele chegou na minha casa, escutava uma grita aqui, uma chorateira de criançada. Ele ficou prava, gritou por ele. Que parulhada é este aqui? E meus filhos respondeu. É, pai, mundo vai acabar duas horas. Nós não tem tempo deixando. Quisto deve estar.